Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Venho para mais esta notícia envolvendo a cantora Anitta, já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. O influenciador digital Vinnie Singer está acusando Anitta de ter sido xenofóbica ao fazer comentários sobre sua origem baiana. O cantor já acionou seus advogados e que, além da queixa-crime, irá pedir uma indenização por danos morais. O cantor e influenciador digital fez um boletim de ocorrência contra a cantora. Na última sexta-feira, dia 23, ao confirmar as informações, ele escreveu sim a informação é verdadeira. Não admito que fale da minha Bahia e me ofenda. Eu e meus advogados vamos levar o caso ao Ministério Público. Até o momento, Anitta não se pronunciou sobre o assunto. A cantora Anitta confessou durante uma entrevista à revista estadunidense The Wall Street Journal Magazine que recebe, junto com sua família, ameaças de morte constantemente. Segundo a cantora, as ameaças aumentaram após o anúncio de seu posicionamento político nas redes sociais. Metade do país quer me matar, que eu morra, me dar um soco. Minha família fica com medo. Eu apenas digo a eles sim. Se eles vierem me matar, eu os assombrarei para sempre como um fantasma, disse Anitta. Minha família tem um pouco de medo. Eu fui ao Brasil nesta semana e não contei a ninguém. Por causa de algumas ameaças que tenho recebido, explicou. Apesar do pânico, a artista já afirmou que não deixará de se posicionar sobre o assunto. Estou muito ativa neste ano, com a chegada das eleições. Eu quero que esse país mude e não tenho medo, afirmou. Minha família fala assim. Você tem que desacelerar. Outro assunto abordado nesta entrevista também viralizou entre os fãs da cantora, sua aposentadoria. Ela revelou que pretende se aposentar em um futuro próximo e falou sobre alguns planos. Claro que não vou cantar para sempre. É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um, disse ela, antes de afirmar que deve desistir daqui a cinco ou seis anos e tentar entrar no universo da atuação. E aí gente, o que vocês acham ela seria uma boa atriz? Deixa nos comentários sua opinião. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.